É a minha abordagem que eu faço para os casos clínicos que são indicados para pilates clínico, é o que eu uso, seja para o âmbito, seja para a pélvis, força abdominal, seja força, é o que eu uso. Em termos de exercícios que nós podemos usar, que às vezes fingimos outros mais fracos, são mais funcionais, apesar de me parecer, mas são funcionais no movimento e estão a forçar, acho que dou mais consciência também à pessoa do movimento, como é que há de executar, um membro super novo. As transferências, eu tento, podem, às vezes não consigo chegar lá, mas acho que os exercícios é esse que me permite, é a transferência para o dia-a-dia, seja numa posição de sentado, seja a usar os membros superiores, então está lá um reforço básico intrínseco lá, não é? No fundo, mas o doente não vê, ele está ali a explicar, mas vai permitir que obtenha esse resultado. Tchau! 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 Tchau!